Bom dia, piu-piu! Tudo bom, lindões? Eu tirei o potão de água aqui pra manter a umidade, pra poder filmar pra vocês, porque esses danadinhos estão grandões, e aquele pote de água atrapalha a nossa filmagem. Então, daqui a pouco eu ponho de volta. Já tomaram café da manhã? Sabia que tem gente aqui reclamando que a mamãe parou de fazer vídeo de vocês? Pois é, alguns dias sem fazer vídeo. E ó, deixa eu pegar aqui o caderninho. Quem pediu vídeo de vocês foi galinha caipira. É, galinhas caipiras. Queria vídeo de vocês, obviamente, tá mandando beijinhos. E o documentário Selvagem também tava pedindo. Falou que vocês estavam em falta. Então, beijinhos deles pra vocês. Quem mais mandou beijos, ó? O Léo Rodrigues. Mandou beijo pra vocês. É. Quem estiver perguntando, gente, onde estão os outros pintinhos, já foram vendidos, tá bom? É, Léo Rodrigues te mandou beijinhos. Quem mandou beijinhos foi galinhas e horta do Matheus. Opa! Salve pros pintinhos. Yeah! Salve do Matheus. Galinhas e horta do Matheus. Deixa eu ver quem mais, ó. Aproveitando, quer ver, ó. A Vitória Santos, quem usa o canal dela é o Vinícius. Então, vou aproveitar o pintinho, os pintinhos, e vamos mandar um salve pro Vinícius. Yes! O Luiz Neves, ele pediu pra vocês mandarem um abraço pra ele. Aê, Luiz, abraço dos pintinhos pra você. Legal. Ó, gente, canal animal Arthur. Olha, tamanha homenagem do Arthur pra nós, que ele usa o nosso nome, canal animal, mas aí ele pôs o Arthur. Ele é novo no YouTube e pediu licença pra usar a nossa foto da Gisele. Aê, salve, Arthur. Bem-vindo ao nosso canal. É um elogio você usar o nosso nome e a nossa foto, viu? Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Olha os danadinhos aí, ó. Cantinho Animal Paula e Silva. Ela tá pedindo, gente, mais inscritos e pedindo salve pra ela. Gente, é o seguinte. Cantinho Animal Paula e Silva, escreve aqui embaixo. Pede os mais inscritos aqui, tá? Pro pessoal te ver e te adicionar, tá bom? Quem mais? Quem mais? Deixa eu adiantar aqui. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, Nicolas LC, Nicolas com Y e K, hein, gente? Ele é amigão novo do YouTube. Ele também tá pedindo mais inscritos, ok? Então, Nicolas, você escreve aqui embaixo, o pessoal te vê, tá bom? E você retribui, por favor, tá bom? Então, é isso, gente. Adiantando alguns salves e beijos de vocês, certo? Aqui vai. Ah, Vitor Balão Tuim. Poxa vida, ontem eu vi uma reportagem que aconteceu assaltos lá em Capivari. Então, gente, ele tá pedindo um salve pra Capivari, São Paulo. Vamos dar um salve pra Capivari, que essa coisa muito triste de assaltos a bancos e tudo mais, essa violência cabe, né, gente? Poxa vida, coisa chata. Salve pra Capivari, viu, Vitor? Tá aqui, encaminhado, certo? Fael Torres, ele é amigão novo do YouTube, gente. Ele tá precisando de mais inscritos, viu? Vamos colaborar, hein? Vamos colaborar? Fael, escreve aqui embaixo, queridão, pra todo mundo te ver e o pessoal te adiciona e você retribui, ok? Então, é isso. Beijinhos dos pintinhos pra todos os inscritos matarem saudades destes comilões. Certo? E esse aqui, ó, tá ficando com penugem marronzinha na cabeça. Muito fofinhos, né? Então tá, gente, bom dia pra vocês e até os próximos vídeos que com certeza virão. Beijos, tchau!